Bom, vamos pra outra história? Oh, Jesus! Não falaram outro dia que a situação ia melhorar no país, agora a gasolina já tá mais cara nas bombas, aumenta a gasolina, Cássio, aumenta tudo, né? Aumenta tudo, não só a gasolina, mas também o gás de cozinha. E essa, Cátia, foi o primeiro aumento da nova presidente da estatal da Petrobras, a Magda Chambriá, fez um aumento ali já nas distribuidoras, nas refinarias, que acaba atingindo a ponta final, que é o consumidor. Então, todo mundo que depende de carro pra ir até o trabalho, como meio de transporte, ou até mesmo um trabalho, muita gente utiliza como carro de aplicativo, vai sentir no bolso, aumentou cerca de 20 centavos, de 15 a 20 centavos, dependendo da região, ali o litro, então a gente, ah, 20 centavos parece pouco, gente, mas pra quem utiliza todo dia o carro como transporte, como um meio de deslocamento, no final do mês, pesa bastante aí na conta do consumidor. E não só isso, né? Porque todos os alimentos aumentam também, aumenta a gasolina, aumenta tudo, aumenta o gás. E veja, se a gente fala que a gente tem um país de miseráveis, é assim que é dito, de pessoas que vivem em uma condição miserável de vida, 120 reais um botijão de gás, você acha que vai acontecer o quê? Só vai piorar. E a gente tem a matéria acontecendo no Kessler, vamos ver? Na maioria dos postos de Porto Alegre, o preço da gasolina já subiu. O professor de economia foi abastecer o carro e sentiu a diferença. Gente, eu boto 100 reais, tem que começar a botar 120, botar mais gasolina, ou andar menos, né? Em São Paulo, o consumidor também já sentiu no bolso o reajuste na bomba. Quem é taxista só vê aumento de custo. A gente não tem onde reduzir, a gente reduz em casa, né? Você reduz no bolso nosso. A gente tem que acordar mais cedo, né? Acordar mais cedo e ir para a batalha e trabalhar mais. O aumento de 20 centavos pela Petrobras, que entrou em vigor, hoje é para distribuidoras e referente à gasolina tipo A, sem a mistura obrigatória de 27% de etanol para comercialização na bomba. Na última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina comum no Brasil era de 5 reais e 86 centavos no fim de junho. Considerando o aumento de 15 centavos, estimado pela Petrobras na bomba, o valor vai voltar a ficar, na média, acima dos 6 reais no país. Mas como o preço não é tabelado, os postos podem reajustar mais. O motorista de aplicativo teve uma surpresa. Encontrou a gasolina 40 centavos mais cara. Olha, me surpreendi. Eu cheguei agora para botar o carro. Estava ontem 5,97, né? E aí 6,39. Nossa, isso aí é um baque para quem trabalha com carro, né? Quando uma distribuição passa 2, 3 centavos na semana, dificilmente o posto consegue repassar isso. Porque são valores pequenos, ele fica meio represado. E quando há um movimento maior, aí chega no estrangulamento. Até a gente fica sem palavras, né? Para a gente não falar tudo o que a gente acha e não tomar um processo, além de tudo. Porque, gente, são coisas tão incabíveis. Cassius, você disse que... Como é o nome da... Presidente da Petrobras? Magda Chambriá. Ela assumiu quando? Ela assumiu... Ela foi anunciada há mais ou menos uns dois meses, só que a cerimônia de posse dela faz pouco tempo. Então, e a gente falar em aumento de gasolina é aumentar tudo, o que já está tudo tão caro, o quilo do tomate, 12 reais. Vai para quanto? Aí você fala, não, mas na verdade, quando a gente fala em gasolina, a gente não fala no combustível que é usado. Gente, aumenta tudo. Não dá para a gente se iludir. Então é muito triste a gente ver isso. Eu vi outro dia numa notícia que falava justamente que teria o aumento da gasolina, dizendo assim, ah, mas sabe, aumentou o dólar, aumentou o euro, e a gasolina tem que aumentar. Mas o nosso dinheiro é dólar, é euro? Não, é real. Então dá para cair na realidade do país? Dá para cair na realidade do país? Cara, esse país já não tem... Já não dá oportunidade para as pessoas melhorarem de vida como merecem. Já não tem educação e saúde como precisa. Então não vai ter nem mais o que comer, porque 7 reais um pé de alface, 12 reais um quilo de um tomate, a carne, para você encontrar abaixo de 30 reais, isso tem que patinar, viu? Tem que patinar. Aí você vai azeite de oliva, 40, 50 reais o vidro. Gente, que brincadeira é essa? Parece que daqui a pouco vem o Sérgio Milano, pegadinha do malandro, mas não é pegadinha do malandro? Não é verdade, Cassio? Não é verdade. E o salário das pessoas no mundo, né? Ou seja, começa a aumentar ali o custo de vida, e você com o mesmo salário ali, você não consegue de fato acertar ali as contas. Então ir para o mercado, às vezes, antigamente, né, Cátia? A gente ia no mercado, vamos cobrar só um pãozinho, um leite, algum detalhe, alguma outra coisa que está faltando, gastava ali 10, 15, 20 reais. Agora qualquer coisinha no mercado já dá 100, dá 150. É verdade. E isso é um reflexo que tem na inflação. Inclusive, na última quarta-feira foi divulgado o preço da inflação e os alimentos mais uma vez subiram. Como a Cátia falou, sobe alimento. E aí o que o produtor vai fazer? Ah, vou fretar, vou encaminhar até outro estado. Ah, o frete também está mais caro, por causa da gasolina. Está tudo mais caro. O que você vai fazer? Então, vou aumentar o valor do meu produto. O frete vou aumentar também o valor do meu serviço. Aí chega para onde? Para o consumidor, que é a gente. Olha, o Rodrigo está me passando que mandaram para a gente pelo YouTube, para o pessoal do Acre, dizendo que no Acre a gasolina está 6,77. 6,77. Nossa, gente. Gente, quase 6,80 um litro. Mais cara. Cara, é sacanagem. É sacanagem. Eu só vou fazer uma correção que eu acho no que você disse, viu, Castro? Se você for assim, ah, só que não aumenta o salário. O salário nem está se mantendo, ele está caindo. A gente vê que isso está acontecendo. Está caindo por quê? Porque até as empresas, o aumento de impostos também foi grande esse ano. E eu posso falar porque eu tenho duas empresas e eu tenho poucos funcionários. Quem tem muitos funcionários, o aumento é ainda maior. Porque aumentou absolutamente tudo. E novos impostos foram acrescentados. A gente tem impostos trimestrais que aí derrubam qualquer um. Então, parece que Deus é brasileiro mesmo porque a gente é forte e não desiste. Não é porque a gente tem governantes que olham para a gente. E de cima a baixo, de baixo a cima. Nós estamos perdidos desse jeito. Afemaria, viu, salve-se quem puder. O último que sai é apagar a luz. Nesse nível, infelizmente. Não é? É muito triste. Não era a hora de segurar. Nós estamos num início, vai, pós-pandemia, no início que se falava que 2024 seria de um crescimento leve da economia. Mas desse jeito, que crescimento que a gente vai ter? Só se for retrocesso, né? Concorda? A gente concorda, sim, Kátia. A situação está complicada. Claro que o Brasil precisa muito de ajuda. É um país ainda que está se desenvolvendo. E muitas pessoas precisam ter acesso à educação, acesso à saúde. E também, gente, serem muito bem pagos para conseguir manter, pelo menos, o seu estilo de vida, o seu nível de vida. Porque está caro para comer, está caro para sair, está caro para viajar, está caro para pagar o aluguel, o botijão de gás. E, é claro, todo mundo acaba sentindo e muitas pessoas deixam de fazer essas coisas para simplesmente ficar pagando conta. E outra coisa, né, gente? É uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Isso sem falar que a gente já não tem nada disso e nem tem um pouco de segurança. Agora, gente, quando eu falo, só para você que acha que a gente não fica ligadinho nas coisas. Quando eu falo político A, B ou C, cara, desculpa. Se você fica defendendo político ao invés de se defender, defender o teu país, tu está errado. Eu não estou falando de político 1, 2 ou 3, o A, B ou C. Eu estou falando de uma forma geral. Se você acha qualquer outra coisa diferente do que eu te disse, é a sua interpretação. Então, é bom que você preste atenção que você não está sabendo interpretar a fala ou um texto. Então, cuidado na hora que você for assinar qualquer documento. Sabe por quê? Porque, assim, tanto o político A, B, C, ou 1, 2, 3, ou de A a Z, eles querem que a maior parte deles, não dá para pôr tudo num balaio, que a gente se lasque para não usar um outro nome um pouco mais pesado, mas que seria mais importante para esse momento. Então, se defenda. É disso que a gente está falando. A gente só se defende, e esse ano a gente tem eleições, quando a gente começar a olhar com responsabilidade para um ato tão importante como esse, que é o de votar. Depende de mim, de você e de todos nós. Eu posso fazer uma escolha errada, ou você pode fazer uma escolha errada e ferrar o país. E, Cate, tem um detalhe em relação também ao preço da gasolina, que hoje em dia não existe mais carro popular. Antigamente você via, na faixa dos 30 mil, 35 mil, conseguiria até mesmo financiar um carro com valor mais acessível, mas hoje em dia qualquer carro parte dos 70, 80 mil. Aí o cidadão vai comprar o carro, parcela em 48, 72 vezes, enfim, mais de 100 vezes. Mais todos os juros, que quase dá o dobro do valor do carro. E ainda tem que pagar o seguro, pagar o licenciamento, IPVA, enfim, diversos outros custos que tem, fora a gasolina, que vai aumentando cada vez mais. Aí eu te falo, e transporte público tem legal para todo mundo? Não. Parece um bando de lata de sardinha? Parece lata de sardinha, gente. E aí a gente vê algumas linhas de ônibus sendo retiradas de alguns bairros. E normalmente esses bairros são os bairros populares. Então, veja só. E como diria um amigo nosso, e está indo em cima de quem? Do povo. Concorda? Concordamos. Do povo, porque quando a gente fala numa pessoa que leva duas horas para chegar no trabalho e às vezes três para voltar para casa, ele perdeu cinco horas o dia dele. Então, o dia dele tem 19 horas. Ele trabalha 11. Ele, com muita sorte, dorme 5, 6. Porque tem que chegar em casa tomar banho, tem que comer, tem que arrumar marmita para sair no outro dia. E ganhar quanto? Um valor que não consegue nele fazer ele pagar um mínimo do que ele precisa para sobreviver. Não é para ter luxo. Entendeu como é triste? Então. Então, depende de nós de verdade. Então, você que às vezes acha que a gente está falando coisa, dando indireta. Eu não sou de dar indireta, eu dou direta mesmo. Então, a questão é essa. É o direta para você que pensa só no seu umbigo e na forma que você interpreta e não na forma que o país merece. Ou você está se vitimizando e que aí, eu vou te dizer que é bem ridículo, você defender quem está querendo que você se estrepe. Pensa um pouquinho e faz uma terapiazinha. E aí, eu vou te dizer, bom.